Bom, voltando aqui aos vídeos do aplicativo Facebook, na tela de menu, nós temos que modificar dois blocos aqui, aqui no post Project Bucket, em vez de label o nome do perfil, vai ser uma variável, variável ID. E aqui nos blocos do post Tag List, também modificar label o nome do perfil por global ID. Após isso, nós vamos agora fazer a parte do último botão do menu, que eu chamei de botão configurar posts. Vamos ter uma verificação aqui. Então vamos verificar se o label o nome do perfil é, como faça o login no inscreva-se, ou está vazia. Se tiver, vamos mandar esse alerta aqui. Se não, nós vamos pegar aqui, controle. Abre uma nova janela, nome da janela, vamos colocar configurar posts, e o global ID é o valor inicial da tela, configurar posts. Então vamos criar essa nova tela, configurar posts. Não pode ter espaço vazio aqui no nome da tela, então vamos tirar, configurar posts. Nessa tela aqui, nós vamos ter uma label. Vamos ter um list view, outra label, e um botão. Além disso, vamos ter dois componentes Firebase. O primeiro componente vai ser o de posts. E o segundo, lista de posts. Eu já tenho aqui, então, posts. Eu já tenho aqui, então, posts. Vai ser esse aqui. E o token nesse. Por último, lista de posts. E o token nesse. Por último, lista de posts. E por último, vamos precisar de um notifier. E por último, vamos precisar de um notifier. Selecionado. No começo, ela não vai ter nenhum texto. O botão. Vai ter... Tamanho da fonte de 20. Largura. Fill parent. E o texto. Salvar. Lista. De. Posts. Lista. Lista. Posts. Para. Para. A tela. E esse botão. O botão. Salvar. A parte de blocos, então. Quando for. Back pressed. Vamos fechar a tela. Quando a tela for inicializada. Nós vamos em. Posts. E aqui. Vai ser. O valor inicial da tela. Que será o ID do. Usuário. Depois. Pega. Lista. Tags. Também. Vamos ter uma variável. Vai ser. Lista. De. Posts. Selecionados. Então. A lista. Posts. Posts. Selecionados. Selecionados. Do. Label. Nós vamos colocar. Igual a esse aqui. Depois. Chamarmos a. Lista. De tags. Vamos ter que vir. Posts. Evento. Taglist. Vamos ter mais uma. Variável aqui. Que é a lista de posts. Do. Usuário. Vamos colocar aqui. E na parte de lista. Nós vamos pegar. Esse componente aqui. Por fim. O valor. Depois. Na lista. Viu. Viu. Nós vamos pegar. Elementos. From. String. Parte de texto. Modificar todo o texto. O texto. Vai ser então. Lista de posts. Do usuário. O segmento. O segmento. Será. Aspas. Agora o botão. Salvar. Quando clicado. Nós vamos fazer. Uma primeira. Verificação. Vamos ver. Se está vazio. A lista de posts. Se estiver. Vazio. Se estiver. Vazio. Nós vamos pegar. O. Notifier. E mostrar. Um alerta. Se estiver. Selecione. Ao menos. Um. Após isso. Vamos pegar então. A lista de posts. Vamos. Pegar o. Tag. E também. Gravação de valor. A lista de posts. Do usuário. Que é o valor. Inicial. Da tela. E depois. Vamos gravar. A lista de posts. Selecionados. E depois. Vamos. A lista de posts. Selecionados. E após. Isso. Então. Fechar a janela. Aqui. Então. No list view. Quando você. Selecionar um dos. Uma. Dos. 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 Pc. Paraが Section. Dos. Conex Extremos. Dos. 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 Antes. Dos. 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 selecionar esse post, ou então não selecionar esse post. Na verdade isso aqui é para depois, aqui nós vamos pegar o Posts, GetValue, e a Tag, aí sim, da ListView, seleção, então aqui Selection, então na parte de Posts, GotValue, pegar o valor, aí sim nós vamos usar isso aqui, a mensagem será o valor, e o título será o número do post, ou seja, o tag, que será o número do post, e aqui o que está escrito no post. Após selecionar o post ou não, nós vamos ter que então pegar Notifier, depois de selecionado, vamos pegar então, bom, aqui vamos precisar de uma nova variável, vai ser o número do post selecionado, nós vamos pegar o que então, a tag, que é o número do post, vamos gravar nessa variável, aqui na parte de seleção, após seleção, vamos fazer uma pequena verificação, se a seleção, vou selecionar post, aí nós vamos pegar aqui, lista de post selecionados, se a seleção, vou selecionar post, aí nós vamos pegar aqui, lista de post selecionados, o índice, vai ser o número 1, o item, vai ser o número de post selecionado, após isso, a lista de post selecionado, label, vai ser o número de post selecionado, após isso, inserir, e por último, vamos então botar o número do post selecionado de volta para o texto vazio, então, a primeira coisa que é feita, é pegar a lista de todos os post do usuário, depois de pegar a lista de todos os post do usuário, nós vamos dentro da lista de post do usuário, pegar o valor, transformar numa lista de, separada por, por aspas, vamos então trocar todas as aspas por, nenhum, nenhum valor, no list view, no list view, após selecionar um dos posts, nós vamos ter então, no valor do post, a mensagem, que na verdade é o que está escrito no post, e o título é o número do post, vai selecionar entre selecionar ou não selecionar, salvar o número do post nessa variável aqui, após a seleção, se a seleção for selecionar esse post, vamos pegar na lista de post selecionados, inserir o número do post selecionado, o número do post selecionado, aqui anteriormente, no índice 1, gravar, o número do post selecionado aqui, vamos então pegar a label, lista de post selecionados, e botar essa lista, que vai ser gravada aqui, por fim temos que retirar o valor do, número do post selecionado, para que se for iniciar, colocar mais posts na lista, e esteja vazio, bom, com isso fechamos esse vídeo, que é, nada mais é do que salvar a lista de posts que você quer que o seu amigo via visualize, aqui na primeira label, podemos colocar, selecione, os posts que deseja, selecione os posts, para aparecer, na sua, no seu, perfil, então por esse vídeo é isso, no próximo nós vamos, fazer a tela de login e também, a pesquisa para o usuário, para poder ver os posts na primeira tela,